Uma qualidade que a gente chama. A qualidade do petróleo é muito importante, porque isso vai definir o quanto você vai ter que refinar o petróleo. Sim. Então, imagina, todo mundo põe gasolina no carro. Quem não tem carro elétrico, põe gasolina no carro. Já viram a gasolina? Vamos pegar assim, a gasolina não adulterada, é meio amarela, né? Sim. De forma geral, a gasolina é amarelada, né? Sim. Aquilo lá é como se fosse um petróleo muito bom, muito refinado. Perfeito. Aquilo lá é o petróleo muito bom. Então, o lance do petróleo é esse. Depende do quanto você refina ele. Boa parte do petróleo do Brasil vem da Bacia de Campos, aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. O petróleo da Bacia de Campos, ele é muito ruim. Ele é um asfalto. Sabe um asfalto? Ele é um asfalto. Você tira ele do poço, ele é uma pedra. Não dá para usar entre essas para ser gasolina, né? Até dá. Só que o que você teria que fazer? Refinar ele muito. Deve ser caro. É caríssimo. E outra coisa, o Brasil hoje, atualmente, ele não tem nenhuma refinaria capaz de refinar o óleo da Bacia de Campos. Não é sustentável. Aí o pessoal vai falar assim, tem sim, Abreu de Lima. Não tem. Porque Abreu de Lima, que é uma refinaria que está lá no Nordeste, ela foi construída e ela sim teria uma planta para refinar óleo pesado. Esse óleo que é asfalto, a gente chama de óleo pesado. O óleo amarelinho, a gente chama de óleo leve. Só para resumir. Abreu de Lima teria capacidade. Só que a parte para refinar óleo pesado, adivinha só, a gente vive no Brasil, cara. Ela não foi feita. Olha que maravilha. Aí o que a gente teve que fazer? Todo mundo vai lembrar? Compramos uma refinaria. Passadina. Lembram de Passadina? Sim. Que a Dilma comprou? É. Por que ela comprou aquela refinaria? Porque ela era uma refinaria especializada em refinar óleo pesado. Não adianta nada. Não. Não adianta. A Dilma, da verdade... Desculpa, é que você falou óleo pesado, eu lembrei do óleo leve, mas é que é refina. Seria muito bom, na verdade, se não fosse feito o negócio do jeito que foi feito. Porque construir uma... A ideia foi a seguinte. Construir uma refinaria é algo caríssimo. Lá nos Estados Unidos tem uma dando sopa. Vamos comprar? Legal, é. A ideia não é ruim, não. O problema é o jeito que foi feito, né? Todo mundo sabe aí. Mas, enfim. Tanto que depois teve que devolver. Você comprou pelo... 10 vezes o que ela valia. E vendeu ela pela metade do que ela valia. Então, olha a grana que o Brasil perdeu nessa brincadeira toda. Sim. Mas a ideia... De novo, pessoal. A ideia por trás de comprar uma refinaria que refine óleo pesado não é ruim, tá? Porque a gente não conseguiu construir uma. Porque é muito caro, tá? Então, muito bem. O que a gente tem que fazer com o óleo da bacia de Campos, então? A gente vende o óleo pra fora do Brasil. Que é o óleo cru, que a gente chama. Então, vende pra algum país. E depois compra o óleo leve. Pra colocar aqui no nosso carro, no nosso corpo. Pra servir como gasolina e tudo. Então, da onde que vem todo o problema do preço do petróleo? Vem dessa transação. Porque tem que mandar pra fora e depois a gente comprar. Aí eu te pergunto... Ou seja, é justo que seja... É, mas olha só. Deixa eu parar. O óleo... A gente vende o óleo que a gente produz aqui, o barril. Sim. Aí vem a grande pergunta. O barril do petróleo está caro? É bom ou é ruim pro Brasil? A gente vende. Produz o barril? A gente vende? A gente vende. É bom. É bom, né? Mas depois a gente tem que comprar. Depois a gente tem que comprar e aí a moeda lá fora é mais cara, né? Então, aí é que vira esse desequilíbrio. Eu falo isso aí... Provavelmente deve ter umas duas ou três pessoas no Brasil hoje que deve ser o... Nem sei. A presidente da Petrobras é nova agora. Acabou de entrar faz uma semana. A gente pode até falar do porquê que aconteceu isso aí, que até é uma coisa que o pessoal vai, 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 vai ficar maluco. Opa! Opa! O presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia e nem sei se o Lula sabe, mas o ministro da Economia deve saber a equação pra calcular o preço da gasolina. O preço do combustível é uma equação extremamente complexa. Porque tem isso. Tem o petróleo que a gente vende. Aí tem o petróleo que a gente compra. Fora isso, existe um acordo entre as empresas produtoras de petróleo. Porque se não fica... Um vende mais barato, outro vende mais caro. Então, a Shell produz aqui no Brasil. A Petrobras produz lá nos Estados Unidos. A Petrobras tem campo lá nos Estados Unidos. Então, elas são parceiras em vários campos. Então, existe um acordo entre elas. Então, você coloca na equação o preço do barril, o preço que você compra o óleo leve, o acordo que tem entre as empresas, que aqui a gente não sabe o que acontece, o preço do dólar, desvalorização, mais um... Então, é uma equação extremamente complexa, que pouquíssimas pessoas sabem dela. E controlam esses negócios. E aí, surge o negócio, tem que ter paridade. Tem que ter... A paridade, ela vem do quê? Ela vem desses acordos, dessa... Senão, ficaria, às vezes, até mais caro, né? É lógico. Ficaria muito diferente para cada lugar, muito diferente. Muito diferente. Então, é correto, né? Se a gente não falar aqui, que tem que ter essa paridade. Então, e as empresas também, por exemplo, hoje, quando deu a última grande crise do petróleo, foi 2018. Não sei se o pessoal vai lembrar, o preço do barril ficou negativo. Preço negativo, só para resumir, é se você passa no posto, o cara joga um petróleo na sua cara. Isso é preço negativo. Se hoje o pessoal estava pegando, né? É, então. Um balde. Mas, por que aconteceu isso? Porque as empresas, elas chegaram... O valor do barril do petróleo, hoje, ele não pode baixar de um determinado valor. Isso é um acordo internacional que existe. Sim. Então, elas colocaram um controle em tudo isso. Então, assim, é um tema extremamente complexo, porque tem todas essas variáveis aí envolvidas. Sim. E aí, o pessoal não entende toda essa parte de refinaria. É. É, muito interessante isso, Sérgio. Eu também não sabia, não. Muito interessante. E aí, por exemplo, aonde tem petróleo bom no Brasil? O melhor petróleo do Brasil fica na Amazônia. Mas é como é que vai fazer, né? Não pode tirar. O Ibama não deixa. Exatamente. Então, o petróleo da Amazônia, ele é amarelo. O pessoal brinca lá que você pode tirar e pôr no carro, que o carro sai andando. Você não precisa nem refinar. Mas também, se pudesse, ia ser complicado. Porque aí, o Brasil também... Já viu, é meio bagunçado, né? E já viu uma bagunça também. A Petrobras produz lá. Tem dois campos lá que produzem petróleo na Amazônia. É bem pouquinho e tal. O petróleo do pré-sal, ele é muito bom. É muito bom o petróleo do pré-sal. Só que ele é muito difícil de tirar. Ele está muito fundo. Mas hoje já compensa. Tanto que a gente produz. Mais de 50% da produção do Brasil hoje vem do pré-sal. Então, está ótimo. É um óleo relativamente... Não é tão pesado, nem tão leve. É um óleo que a gente consegue refinar em alguns lugares, em alguma dessas refinarias que a gente tem. Mas é mais... O Sérgio, desculpa se eu perguntar uma bobeira aqui. É mais barato a gente importar ou tentar usar esse... Não, o do pré-sal é mais barato a gente mexer com ele. É bem mais barato. Claro. Então, se eu aumentar, seria bem melhor. Porque a gente tem refinaria para ele. Desculpa, não está isso que eu não entendo. Não é. Porque a gente tem refinaria para ele. Sim. Ou da bacia de campos, a gente não tem. Ou seja, aí não adianta... Aí a gente vende e compra. Isso. Entendi. Então, tudo isso entra nessa equação. E aí, entrando nesse assunto aí de petróleo, o Brasil tem uma grande descoberta de petróleo. Chamada margem equatorial. Onde que é a margem equatorial? É aqui... Tem o Brasil, né? Então, aqui em cima no Brasil, tem Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Aqui em cima no Brasil, você tem uma das maiores reservas da história. Olha, ela é o dobro do pré-sal. É muito petróleo que tem ali. Não é pouco, não. Qual que é o problema de tudo isso? O pré-sal, hoje, todo o campo de petróleo, ele tem uma curva que você começa a produzir. Ela chega num pico de produção, depois ela começa a cair. É uma curva de depleção do campo, que a gente chama. O pré-sal, ele vai entrar em depleção em 2027. O que quer dizer isso? Se a gente não descobrir nada até lá e começar a produzir, nós vamos ter um buraco de produção. Aí nós vamos ficar feia a nossa situação. Porque aí nós vamos ter que comprar metade do petróleo do Brasil, vai ter que ser comprado. Aí o preço pode disparar. Só que tem a margem equatorial, que tem muito petróleo. A Guiana Francesa, o PIB... Presta atenção no qual eu vou falar, galera. O PIB da Guiana Francesa aumentou no último ano 62%. Por isso que essa briga venezuela... Por conta desse petróleo que ela tem ali. O PIB do Suriname, 40 e tantos por Suriname. Quem já ouviu falar no Suriname? Ninguém, né? Hoje é um dos países mais ricos da América do Sul. Só por causa desse petróleo. E na frente do Brasil, na frente do estado do Amapá, é onde está essa parte brasileira desse grande corpo de petróleo que tem lá. Ou seja, se o Brasil for explorar ali de uma forma, digamos, inteligente, está muito certo. Mas que nem você falou, em 2027, esse... É, vai ser a depressão do pré-sal. Aí também pode dar muito errado, né? Mas aí é o problema. Qual que é o problema? Na frente, está a voz do Rio Amazonas. Que não pode mexer. E aí? Hoje, até para o pessoal ficar ligado aí. A grande... E vou até... Agora, olha como que eu sou injusto, hein? Vou defender o Lula. Porque eu vou falar o que ele falou há três dias atrás. Hoje, a maior briga que a gente tem no Brasil é entre Ibama e Petrobras. Então, um dia que você não tiver nada para fazer da sua vida. Se ele quiser passar raiva, assista a audiência pública sobre a margem equatorial. Está disponível no YouTube, gravado pela TV Câmara. É um show de horrores, mas assista. Porque tem um deputado que fala, por que que tinha uma margem equatorial? Aí o cara da Petrobras, porque aqui é o Equador, né, cara? Então, a gente tem que dar esse nome. Um deputado, né? Não, é coisa de você se jogar da... O Brasil também, vou te falar. Tem que ter cada uma, né? Tem paciência e assista. Mas vale a pena assistir para você entender o que está acontecendo. Então, o que é que acontece? Explorar o petróleo ali da margem equatorial tem alguns problemas. Tem. Aquela região ali é uma região onde as marés são muito complicadas e as correntes marítimas também. O que quer dizer isso? Aumenta o risco de ter um acidente. Não quer dizer que vai ter acidente, não. Aumenta o risco. Por conta disso, o Ibama não quer dar licença ambiental para a Petrobras produzir ali. Sim. Então, isso está uma briga gigantesca. Está tão grande a briga que o presidente da Petrobras foi mandado embora e assumiu agora uma outra... Uma presidente, né, da Petrobras assumiu agora. A briga da Dilma, não era? É, assumiu agora. Isso aí. Por que que ela assumiu? Para tentar resolver esse impasse aí. Porque esse impasse está muito grande. Isso pode prejudicar muito o Brasil. Eu falei que está na frente do estado do Amapá. Os deputados do Amapá... Sabe quando você tem um cachorro e você coloca um bife aqui para ele? Sim. E aí você fala para ele, fica aí parado, quieto. Eles estão lá, né? E aí começa a babar, que nem um maluco para pegar aquele bife. É os deputados do Amapá. O Amapá se torna o estado mais rico do Brasil. É só isso que acontece. Sim. Porque quando você produz petróleo, tem um royalty que a gente chama, que vai para o estado. Esses deputados iam ficar assim, nadando em dinheiro. Imagina como que eles estão. Estão lá, até 2027 ninguém sai, né? E aí, aí entra o Lula na parada. E o Lula? O que ele acha disso? E eu estou acompanhando tudo disso. E estou com você, Lula, nessa. O Lula falou semana passada na TV, TV Câmara, num programa que tem lá. Eu assisto todos esses programas aí, né? Sou masoquista mesmo. É até triste, dá vontade de se matar. Mas eu assisto. Precisa estudar, né? Precisa, é importante. A frase do Lula foi a seguinte, cara. Nós vamos produzir a margem equatorial. Nós vamos explorar esse petróleo. E aí, o interessante é que ele tomou um lado nessa história. Porque a briga está a seguinte, Ibama de um lado e Petrobras do outro. É briga de cachorro grande, entendeu? Sim. Porque tem muito político na Petrobras, muito político no Ibama. Só que o Lula, ele tomou um lado. Ele falou assim, eu confio na Petrobras. Ele falou, tá aí, tá gravado, qualquer um pode ver. Eu confio na Petrobras. A Petrobras, ela tem... Isso é verdade também. A Petrobras, ela tem um plano ali. Ela vai... Vai modernizar o porto de Belém. Ela vai construir coisa no Oiapoque pra atender. Ah, deu um problema. Em 20 minutos, eles estão na plataforma, entendeu? E o Lula tomou um lado claramente nessa história. Isso aí pode virar uma complicação pra ele. Gigante. Porque ele foi pro lado da Petrobras. Sim. Nessa história toda. E o Ibama já começa a falar... E aí, o Ibama... O pessoal hoje do Ibama deve estar maluco da vida. Então, assim, aconselho a todos a acompanhar isso aí. Porque em 2027, não vai ser mais o Lula que vai ser presidente, a não ser que ele ganhe a reeleição, né? Isso aí vai dar muito problema. Pode dar muito problema. Porque se a gente não produzir a margem equatorial, nós vamos ter um buraco de produção no Brasil. E isso, buraco aqui... Porque imagina, tem uma curva que tá descendo. Você tem que começar a ter a outra curva pra que esse buraco seja o mínimo possível. Na verdade, o ideal era ter começado a produzir pra quando essa aqui cair, a outra tá aqui tampando. Aí você não tem buraco. O problema é, essa aqui cai e você começa a produzir aqui na frente. Vai ter um buraco aqui, ó. E esse buraco aqui quer dizer que a gente vai comprar muito petróleo de fora. Exato. E aí, o que vai fazer? Sabe? Aí o preço da gasolina vai explodir. Vai explodir, exatamente. Então, assim, tá uma discussão seríssima, pessoal. Acompanhe isso aí, realmente, porque é um negócio que vai importar na sua vida, tá? Importar no preço de tudo, né? É, eu falo de espaço que não vai mudar nada da sua vida, mas isso vai. Exatamente, porque a inflação tende a explodir se isso acontece, né? Não, e tem uma brigareada política que vai dar nisso aí também, que vai ser interessante acompanhar. Porque você tem, de um lado, os deputados do Amapá, que querem que produza. Do outro, a Petrobras. O que é produzir? E a Petrobras, ela tem, vamos dizer assim, cacife pra isso. Ela é uma das melhores empresas do mundo em produzir petróleo. Ela vai conseguir sem problema nenhum. Do outro lado, você tem o Ibama, que tem a parte política também ali e tal, e não quer que a Petrobras produza. Não deu até hoje. Hoje, a Petrobras não tem a licença pra produzir. E agora entrou uma figura importante na parada, que é o Lula. Sim. Porque o Lula, até então, ele não tinha tomado lado nessa... História, nessa situação, né? Ele tinha deixado a galera tentar se resolver, e não se resolveram? Deixa eu entrar aqui no meio agora. Então, isso pode virar um embrólio político. Exatamente. Gigantesco, entendeu? Vamos acompanhando. Acompanha aí, a gente vai falando aí. Perfeito. Você tava falando, será que estamos sozinhos no mundo? A gente também gosta de tratar um assunto aqui, que a gente até falou outro dia, que é o fim do mundo, né? Boa. Por conta das alterações climáticas. A gente trouxe a Mari Krieger, que é bióloga, e a gente tava falando da ebulição global. Em que pé estamos com isso, Serjão? Então, foi... Tá complicado, né? Tá bem complicado aí, né? As mudanças climáticas, realmente, é um negócio seríssimo, né? O pessoal tem que pôr isso. Eu gosto de falar assim, não só eu, né? Tem um cara muito bom pra vocês trazerem aqui, o Artacho, viu? Eu trouxe ele no Ciência. Pô, deixa o nome com a gente. Vou deixar ele, é um dos maiores pesquisadores do mundo sobre mudança climática. É um cara aqui da USP. Um cara muito legal. Um que tem um bigodinho, de cabelo branco. Acho que eu assisti alguns cortes. Ele vai em tudo, porque ele gosta de divulgar isso pra caramba, entendeu? E é aquilo, né? Nós estamos passando por um problema muito sério, né? O ser humano, assim, o mundo não vai acabar. Nós vamos. A humanidade vai. Exatamente. O que a gente tá fazendo, nós estamos alterando a atmosfera, né? E nós, vamos dizer assim, a nossa raça, ela existe pra viver num determinado tipo de atmosfera. Se você mudar, nós não vamos estar aqui. Pode ser que uma outra raça venha a ocupar esse nosso lugar, entendeu? Igual na época dos dinossauros, a atmosfera era totalmente diferente do que ela é hoje. Por isso que nem teria como a gente viver lá. Então, essas mudanças são sérias e eu gosto de falar que o aquecimento é uma das consequências. Mas tem várias outras. Várias outras complicadíssimas. Por exemplo, começou a nascer flor na Antártica. No meio do gelo. Ah, que bonito, cara. Isso não é bonito. Isso é um sinal. Isso é um sinal que nós estamos mudando coisa pra cá. Exatamente. Começa a ter ciclone no Brasil. Quem? Quem tinha ouvido falar em ciclone no Brasil? Agora, já teve um ano passado, um ano retrasado. Esse ano já teve um. Porto Alegre. Porto Alegre ficou embaixo d'água naquele dia. Foi assustador. Foram dois, inclusive, né? Exatamente. Isso aí não é uma coisa normal. Isso aí é o quê? São mudanças na atmosfera que resultam em chuvas extremas, eventos extremos, que a gente chama, em lugares que não estão preparados. Porque acontecer um evento extremo desse em lugar que é preparado, o lugar tá preparado pra isso. Por exemplo, Bangladesh. Bangladesh é um dos países que mais sofre com as mudanças climáticas. Porque ele tá numa região que tem aqueles climas de monções, que a gente chama. Que chove pra caramba, destrói tudo, igual na Índia também, sabe? E eles estão preparados. Agora, Porto Alegre não tava. Deu aquela confusão toda. Então, por exemplo, começa a parar de chover na hora certa no Mato Grosso. Nós não vamos mais conseguir plantar soja. Porque a soja, ela precisa de uma chuva em tal época e da seca em tal época. Tudo certinho. Se você bagunça isso, não tem mais soja. Não tem mais soja. Quem vive da soja lá vai pra onde? Vai vir pra cá. Entendeu? Que é onde tem emprego. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, que são as grandes cidades. As cidades estão preparadas pra receber essa galera toda? Tem doenças também. Tem doença que só acontece ali na borda entre Mato Grosso e Amazônias. E Amazonas. Tem doença que fica ali, restrita naquela região. Essa doença pode vir pra cá. Nós não estamos preparados. Vai alterar tudo. Altera tudo. Então, essas mudanças é que são complicadas. São mudanças que viram mudanças sociais, culturais e tudo, sabe? Então, esse é que é o grande problema. A humanidade pode entrar num caos gigantesco. Colapso. E nesse lance de vida no universo, uma das coisas que a gente considera hoje é a autodestruição. Entendeu? Então, isso aí é meio que uma autodestruição. É a gente destruindo a gente mesmo, né? Agora, o que será que vai acontecer aí pra frente, né? Tem esses tratados, essas coisas todas pra respeitar e tudo, né? A gente tem um problema seríssimo com energia. Na verdade, o grande problema da humanidade é energia. Entendeu? É energia. E eu gosto de contar uma história muito legal que é o seguinte. Hoje, a gente detona o petróleo, né? O petróleo é horrível e tal. Mas você sabia que o petróleo, num momento, foi a salvação da humanidade? Em que momento, Serjão? Lá no começo do século passado, toda a iluminação da cidade era feita com óleo de baleia. Era óleo de baleia que era usado. O pessoal vinha aqui no Chile, caçava aquela baleia cachalote, aquela cabeçona. Só pegava a baleia pra tirar o óleo da cabeça dela. Depois jogava a baleia fora. Porque precisava do óleo pra poder iluminar as cidades. As baleias estavam entrando em extinção. Quem que surgiu? O petróleo. O petróleo salvou as baleias da extinção. Entendeu? Então, a energia naquela época era aquilo lá. Quase que deu problema. Agora, com o petróleo também. Então, o grande problema da humanidade é a energia. Por isso, é essa busca por... Agora, vaza o petróleo e mata a baleia. Quer dizer, não tô nada. Exatamente. Agora, o excesso... Não é mentira, não. O excesso mata. É isso mesmo. Aí acontece isso. E aí o pessoal vai. Energia eólica tem problema também. Sim. Não é uma das melhores. Ela altera o ambiente. Aquela hélice lá tá mudando um monte de coisa também. Energia hidrelétrica. O que que acontece? Desculpa. Qual que é a mudança? Aquela hélice lá mata pássaro pra caramba, sabia? Muito pássaro. Às vezes, ela tá mudando ritmos e sentidos de migração de pássaro já. Porque eles descobriram que eles não podem passar ali no meio e eles vão ser decepados. Entendeu? E isso tá... Isso altera também. Altera o ambiente. Porque elas são colocadas no fundo do mar. Aquilo ali dá uma alterada. Não é um negócio totalmente limpo. Entendi. Entendeu? A lógica é melhor, mas não é totalmente limpo. Hidrelétrica também. Pra ter uma hidrelétrica, você tem que inundar uma região gigantesca, né? O lago de Taipu. É uma opção, mas não é uma solução, né? Exatamente. São métodos meio paliativos, né? Mas aí existe a tal, né? Que eu gosto de falar sempre pro pessoal, que é a fusão nuclear. Fusão nuclear. Que é diferente da fissão. Hoje, o que a gente tem no mundo é fissão. Que é você quebrar o átomo e na hora que você quebra ele, você gera energia. É bom? Depende. Porque se dá acidente, né? Acontece o que aconteceu. Já viram os documentários sobre Fukushima? No Netflix? Esse documentário ainda não vi. Não? Bom? Vejam. Bom e desesperador. Porque o Japão teve, por um triz, que aquilo lá não virou um colapso do país inteiro. Eles iam ter que evacuar 60 milhões de pessoas no lugar. Acidente nuclear? Foi acidente nuclear de Fukushima. Por conta do terremoto. Entendeu? Então, é complicado. Pra caramba. Aqui no Brasil, a gente tem Angra 1, Angra 2 ali. Essa é a fissão nuclear. Essa é a fissão. Você quebra o átomo. Na hora que você quebra ele, você gera energia. E a gente tem a fusão. A fusão é quando você colide dois átomos. É o que acontece dentro do Sol. O Sol, ele tá fundindo átomos de hidrogênio, produz um átomo de hélio. Só que nesse processo, você gera energia. Entendeu? Então, você consegue pegar a energia da fusão nuclear. Essa é limpa. Essa é 100% limpa. Essa não traz problema nenhum. E é em altíssima temperatura, então. É altíssima temperatura. Ela tem os seus problemas. Hoje, atualmente, a gente não consegue. A gente tá gastando mais energia do que é produzida por fusão. Mas, pra você ter uma ideia, hoje, França, Alemanha, vários outros países da Europa, China, Estados Unidos, o maior investimento desses países é a infusão nuclear. Que é pra tentar resolver. Porque eles sabem que você conseguiu fazer isso, tá resolvido. Aí, tem a chance da gente conseguir reduzir as temperaturas aí e voltar tudo ao normal. Porque aí, nós vamos ter uma grande redução em poluentes e tudo. Porque essa energia, ela não polui. Tem como se especializar nisso? Pra você ser um profissional de difusão nuclear? Tem. Faça física. Se especialize em física nuclear. Que será necessário. Muito necessário. Muito mesmo. Hoje, é uma linha aí que tem muita pesquisa no mundo. É muita grana investida. Os países da Europa inteira, eles têm um projeto que se chama ITER. Que é pra construir um reator gigantesco europeu. Porque a Europa tem um problema sério de energia. Ela tem que pegar, boa parte da Europa pega gás lá da Rússia. Aí, tem guerra. O que a Rússia fez? Cortou lá. Não falou. O presidente lá não falou? Nós vamos congelar os alemães hoje. Porque eles cortaram o gás, não tem energia lá. Aí, os alemães foram lá e religaram as termonucleares. Que é terrível. Que é queimar carvão. É pior do que queimar petróleo. Entendeu? Que é direto da atmosfera mesmo. Então, esses países europeus, eles se juntaram. Criaram o projeto ITER. Que é pra construir um grande reator de fusão nuclear. A China tem um que é chamado Segundo Sol. É legal pro caramba o nome. Porque é o que acontece dentro do Sol. Quando o Segundo Sol se chegar. Quando o Segundo Sol chegar. Isso aí. Cássia Éler e Profete. Profete. Ela estava muito à frente do seu tempo. Isso mesmo. E nos Estados Unidos, eles fazem fusão com laser. Que é um negócio sensacional. Caraca. E eles pegam um laser de altíssima energia. Jogam num elemento. E na hora que aquele elemento vai ser destruído pelo laser. Os átomos ali no momento, eles se fundem. E aí, eles geram energia. Isso aí foi um físico na década de 60 que descobriu. E esse laboratório é o único até hoje que conseguiu gerar energia positiva. Um pouquinho, mas já conseguiu. Então, os Estados Unidos estão bem avançados. Ele está avançado nisso. Tem muita startup nos Estados Unidos hoje pra fazer reatores pequenos de fusão nuclear também. Então, está aí. A salvação... E não estou falando. Eu penso, ah, você só fala isso. Eu comecei com a Taxa aqui. E comecei com o Galvão, que é o presidente do CNPq também. E nós concluímos, no alto da nossa... Estou brincando. Nós concluímos que é a salvação da humanidade. É isso aí. É a solução. Essa é a solução. Porque muito se fala também sobre o cânhamo. Né? Que é aquela planta e tudo mais. Como solução. Então, mas é porque... Pode ser. É uma outra solução paliativa. Mas aí você vai ter que plantar ele muito. Vai demorar um pouco. Como você vai fazer? Isso aí vai ter que destruir uma outra cultura para pôr ele. Tem outras consequências, né? E tem um problema, né? Qualquer coisa que você planta e vai pegar aquilo para transformar a energia, é igual a cana de açúcar. Vai gerar algum resíduo. O grande problema de geração de energia são os resíduos. Então, você tem resíduo nuclear. Lógico que é o pior de todos, né? Mas o resíduo do petróleo, que é jogar gás do efeito estufa na atmosfera. Entendeu? Então, todos eles têm uma coisa. A fusão não tem. Entendi. A fusão, ela não tem. Ela é limpa. Ela não... Deu problema? Vai lá e puxa na tomada. Reator desliga, acabou. Entendeu? Agora, nós vamos viver sem petróleo? Não vamos também. Não é porque eu trabalho com petróleo, não, que eu estou defendendo, não. Mas não tem como viver sem petróleo hoje. Porque, por exemplo, aqui nesse estúdio, quase tudo aqui é feito com a base de petróleo. Entendeu? Então, mas dá para reduzir muito as emissões de gases. Sim. É essa que é a grande luta. É reduzir a emissão de gases. Então, você pega... Substituir transporte público por ônibus elétrico. Aqui em São Paulo já está tendo, né? Já. Vocês já viram? Ônibus 100% elétrico. Já vi. Está em teste, tudo. Então, isso aí é muito bom. Entendeu? Carro elétrico. Carro elétrico. Mas aí o carro elétrico, no caso do Brasil, a gente tem que ter uma infra, porque não tem lugar para carregar. É verdade. Ô, cara. Entendeu? Mas nos Estados Unidos, na Europa, isso aí já é normal. Carro elétrico. Então, carro elétrico, ônibus elétrico, qualquer coisa que você vai fazendo vai diminuindo um pouquinho. E aí, a gente vai... E como é que a gente pode se preparar para as mudanças climáticas? Já compra já 10 ar-condicionados para a família inteira? O que a gente faz? Então, mas aí que está, né? O problema é o seguinte. Se for esquentar, que é o tal da ebulição que você perguntou, né? É. Que o mundo entrou em ebulição. Essa ebulição é por causa das temperaturas que vai atingindo ali. A NASA e o NOAA, que é o departamento americano que cuida da atmosfera, cada mês que passa, eles estão vendo que está sendo o mês mais quente da história, entendeu? Então, o mês passado foi aquele recorde de temperatura, né? Que foi terrível em vários lugares do mundo. Vamos ver agora como vai ser o inverno na Europa e nos Estados Unidos, né? Pode ser um negócio... Porque o extremo... Qual que é o problema do extremo? Que não é só o calor. É o frio também. Putz, cara. Entendeu? O frio também. Então, nós temos que acompanhar. O El Ninho está aí ativo. Tem gente que fala que é o mais forte de todos os tempos. Tem gente que fala que parece que não é bem assim. Temos que esperar. Porque tem um negócio muito sério na atmosfera. Que isso o pessoal não entende. Não é porque você fez um negócio hoje que o efeito vai ser amanhã. Entendeu? A atmosfera, o planeta, ele é muito grande. A atmosfera, ela é um negócio muito complexo. Então, ela tem uma inércia. Até alterar, demora. Então, por exemplo... Ah, porque teve queimada em excesso na Amazônia. O efeito daquelas queimadas, talvez a gente esteja sentindo hoje. Que é tipo dois, três anos depois. Então, o efeito na atmosfera, ele demora uns três anos para ser sentido. Entendeu? Só que as pessoas não pensam nisso. Então, ela tem esse lag ainda. Por isso que avisam antes. Falam, vai acontecer tal coisa. Aí não acontece. A gente acha, ah, não aconteceu. Não aconteceu. Mas espera daqui dois anos. Você vai falar, caramba, por que está tendo ciclone aqui? O pessoal que estuda climatologia, né? Esse estudo aí de climatologia. O pessoal que estuda, eles pegam fenômenos extremos e voltam dois, três anos para trás. Para ver o que aconteceu ali. Ah, aconteceu isso aqui, ó. Teve mais incêndio. Ah, teve esse vulcão, dá causa problema também. Altera bastante. Às vezes tem erupções muito grandes. Então, o que é bom, por um lado. E na década de 90, não sei se vocês vão lembrar, teve o grande vulcão Pinatubo, na Indonésia. Um vulcão super famoso. Uma das maiores erupções que a gente já teve. Ele ajudou a esfriar. O vulcão ajuda a esfriar. Porque ele cria uma coberturazinha ali, diminui a incidência. Entendeu? Refletiu anos depois. Refletiu anos depois. Isso aí. Então, essas coisas tem que dar um tempo para a gente. Mas o pessoal que estuda sabe de tudo isso. E aí, temos que ouvir eles para a gente se preparar, né? Só que estão dando estimativas já, né? Estão falando de três a cinco anos. Uma coisa assim, para a gente entrar em colapso total. É. Falando de estimativa. É real esse número? É isso. É porque... Qual que é o problema? Boa tarde a todos. O problema é o seguinte. É que tem que tomar cuidado com essas estimativas. É assim. Se a gente não fizer nada, entendeu? A gente entra em colapso próximo. Não sei. Acho que talvez um pouquinho mais. Talvez uns dez anos. Eu já queria uma resposta aqui. Não. Nada a ver essa estimativa. Estimativa, né? Não. A estimativa tem tudo a ver. Aí é aquele negócio, né? Você confia na humanidade ou não? Porque se a gente confiar um pouco, falar... Não, cara, nós vamos dar um jeito nisso aí. Não vai deixar. Na hora que o negócio apertar, nós vamos dar um jeito. É que o negócio já apertou agora. Já apertou. Está apertado, no caso, agora. Está apertado. Está apertado. Isso mesmo. Então, assim... Isso que você está sentindo não é a sua calça jeans 34. Não é. Está apertado? Porque está apertado mesmo. Está apertado. Então, o que tem que ver? Tem que ver essas medidas que o pessoal vai tomar aí. Entendeu? Esse ano, ele está muito complicado porque ele está sendo muito extremo. Então, é... Temperaturas extremas. O degelo está violento também. Porque isso é uma das grandes medidas que a gente vê. É. Que é o quanto de gelo que a Antártica perde, que o Ártico perde. O derretimento das geleiras, né? Está muito grande, muito grande mesmo. E depois ele não volta ao normal. Então, e você ter a Antártica, ter o Ártico, tudo isso regula a temperatura. Regula chuva. Regula tudo. O clima, ele é muito difícil porque as coisas são interligadas. É um sistema... Todo mundo já ouviu aquela brincadeira da borboleta, né? Sim. A borboleta bate asa aqui e chove no Japão. Isso é verdade. Porque o clima é um sistema caótico que a gente chama. Então, uma pequena alteração num determinado local pode causar uma grande alteração em outro. Porque o efeito, ele é acumulativo. É uma cadência, né? É uma cadeia, né? De eventos, né? Cadeia. Então, por exemplo, reduziu o gelo na Antártica. O que que isso quer dizer? Ah, vai subir a água do mar. A água do mar vai alterar o regime de chuva aonde tem que chover. Se não choveu igual ali, a temperatura no outro lugar vai ficar quente. No outro vai ficar mais frio. Então, vai bagunçando tudo. Esse inverno foi muito confuso, né? Tinha dias de... Não teve inverno, né? Então, teve dias de calor no meio do inverno. E no outro dia tava frio. E daí no outro calor de novo, a gente tava perdidaço. Tanto que uma coisa que, não sei se vocês perceberam, nos outros invernos, que tinha diazinhos quentes, o pessoal tinha um nome pra isso. Veranico. Lembra? Que chamavam de veranico. Ah, é o veranico. Antigamente não existia. De repente, o veranico começou a ser uma coisa normal. Ah, não, tem o veranico. Esse ano ninguém nem falou. Porque tava tão quente, tão quente, durante tantos dias. Na verdade, virou invernico quando tinha o inverno. É isso aí. É invernico que nós vamos ter que chamar. Então, assim, é complicado demais, entendeu? E temos que ver aí. O problema é que os países que mais poluem são os mais ricos. E te garanto que, nesse momento, todos eles estão envolvidos em guerra e confusão. Talvez isso não seja tão prioridade assim. Então, é problemático. Que é a noção de tempo. Ah, isso aí. Porque a gente vivendo aqui na Terra, a gente tem uma noção de tempo que ela serve aos nossos objetivos. Igual certos modelos, por exemplo. Lá atrás, o pessoal não precisava discutir se a Terra era plana ou redonda, porque durante boa parte da história ocidental, a navegação era no Mediterrâneo. Então, não fazia diferença. A partir do momento que você tem viagens que atravessam oceanos, aí isso faz diferença. O tempo também. A gente mede tempo por espaço. O que é um dia? Você pode falar que são 24 horas, mas, na verdade, é uma volta da Terra em torno de si. O que é um ano? Ela dando uma volta em torno do Sol. Então, a gente está medindo o tempo através de espaço. Mas e quando a gente vai para esse aspecto mais amplo, entra em relatividade? O que seria o tempo? Cara, aliás, é um belo dia hoje para discutir o tempo, porque hoje é o leap day, né? Que os americanos chamam. Nossa, é verdade. 29 de fevereiro. É ano bissexto. Hoje é o dia que só acontece a cada quatro anos. Por quê? Isso foi pensado, viu, gente? Ah, está vendo só? Dá um aumento para a condição. A gente escolheu esse dia para fazer isso aí. Tudo é planejado, gente. É o dia. Hoje é o leap day. Para quem não conhece, em inglês a gente chama de leap day. Inclusive, feliz aniversário a cada quatro anos para quem está fazendo hoje. Para quem está fazendo, exatamente. É um dia especialíssimo aí para quem nasceu no dia 29 de fevereiro. Cara, mas o tempo é uma das coisas mais complexas que tem de entender, de explicar. É uma coisa muito abstrata. Porque eu falo, né? Você fala assim, ah, me dá dois copos d'água. Você me dá. Me dá dois segundos. O que é dois segundos, cara? Entendeu? Isso não existe. É um negócio muito abstrato. Até o lance lá que a gente estava falando de representar o tal do espaço-tempo, que o pessoal usa essa analogia do elástico. E aí você vai na simulação. É um negócio muito complexo, é muito abstrato. E a gente tem o nosso tempo baseado em convenções. Então, por exemplo, esse calendário que a gente usa do jeito que ele é, cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás, aí do Papa lá, do Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria ter um mês, que é o Júlio César. O outro falou, cara, você criou um mês para o outro, você não vai criar um para mim? Cria um para mim aí também. Meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. É o Augusto, exatamente. Então fica esse negócio. Por que tem 30, 31? Cara, os caras foram, eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas para chegar nisso. E é isso que a gente usa para reger a nossa vida, né? Isso é um negócio muito... E quem era dono de fevereiro, né? Porque ficou tão pequenininho. Então, aí fevereiro ficou ali. E aí o que aconteceu com fevereiro? Criaram esse dia que nós estamos vivendo hoje. Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto não bate, tanto o calendário está errado, que a cada quatro anos tiveram que colocar um dia para corrigir esse negócio. Então, cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem para lidar. O que você acha, Fih? E essa correção, se eu não me engano, ela não é exata, né? Se eu não me engano, em muito, muito, muito tempo, a gente vai precisar de mais um dia... Mas ele continua atrasando. É, ele continua... Porque antes do Gregoriano, você tinha o Juliano, que foi criado na época do Júlio César como ditador de Roma. E aí o mês de julho é em homenagem ao César. Aí depois, César foi o último governante republicano, digamos assim, veio um triunvirato, guerra civil, veio o Império Romano, com o sobrinho, o neto dele, o Otávio Augusto, assumindo e falando, se César tem um mês... Eu também quero. Eu quero um outro depois do de César, mas igual em grandeza. Por isso que é 31, 30, mas julho e agosto tem 31 ambos. É porque o Otaviano falou, eu não sou menor que César, sou o primeiro Imperador Romano. Mas aí o Gregoriano veio para corrigir um pouco o atraso do Juliano, só que ele continua atrasando. O melhor é o Bruno fazendo o jeitinho de descobrir, né? É assim que a gente aprende. O que eu acho legal do tempo é que ele tem tanto a interpretação mais filosófica quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não envolvem em nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física é termodinâmica. Exato. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. Só que ainda assim, o nome disso é seta do tempo, só que ainda assim, isso não dá para a gente uma definição muito boa de o que é um segundo. Porque eu até vou, talvez, ousar dizer isso agora aqui, mas não é como se segundo fosse uma unidade fundamental da natureza, como, por exemplo, a constante de Planck, que talvez seja. Então, sabe, eu acho que tem essa... O tempo é uma coisa mais humana do que... Mais abstrata ainda. A explicação para o pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é aquele negócio, eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca de novo. Então, o tempo está passando, né, a bagunça das coisas vai aumentando. Vai aumentando. Então, fisicamente, o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica, mas que também é abstrato pra caramba. Inclusive, isso era uma... Eu lembro que no começo do podcast, tu fez uma pergunta que era o universo não poderia ser mais velho? Não era para responder aí a dúvida. E uma boa analogia para pensar nisso é pensar em duas fotos. Se eu te desse uma foto de um balão vazio e depois um balão cheio, e te perguntasse qual que veio primeiro e qual que veio depois. a gente consegue... Assim, tudo bem, ele pode ter começado cheio e depois esvaziado seria uma resposta aceitável, talvez, na realidade. Mas ele provavelmente começou cheio... Desculpa, ele começou vazio e depois foi enchendo. Da mesma forma, o universo, a gente consegue usar, por exemplo, o telescópio Hubble até então ou James Webb hoje em dia pra traçar toda essa história pra trás, fazer todas as observações que a gente precisa e meio que quase todas elas concordam com uma história de universo que indica que ele tem 13,7 bilhões de anos de idade. Por isso que ele ser mais velho não ajudaria, atrapalharia. Porque hoje existem mais dados concordando com a idade do universo de 13,7 bilhões de anos do que discordando disso. E só pro pessoal entender, não foi sempre assim, não. O universo já teve 20 bilhões de anos, já teve 8 bilhões de anos. Já teve 5 mil anos. E agora chegaram nessa conclusão. 6 mil, que é muita gente que acha que tem ainda. E 13,7, que é... 13, ah, tá. 13,7, que é o que os dados indicam aí. A maior quantidade de dados que a gente tem indica seria esse 13,7 aí. Esse número aí. Mas é que a gente falou de viagem no tempo aqui, por exemplo, e as pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz viagens pro futuro o tempo todo. A gente tá aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Em outro ponto, mas a gente tá viajando. Se eu escrevo numa folha de papel e essa folha, por algum motivo, dura mil anos, essa aqui viajou mil anos no tempo. A grande questão é viajar pro passado. Mas o que é interessante no tempo é que ele não é absoluto. Porque se você pega... Até no Interestelar. Filmaço. Filmaço, filmaço, filmaço. Não é, Boludinha? O Interestelar... Quem sou eu? Tem aquela cena muito interessante quando eles estão num planeta muito próximo de um buraco negro e eles passam, cara, quase nada de tempo naquele planeta e quando eles voltam e encontram um cara que se manteve em órbita... Tá velho. Quando encontra o negão lá em cima, o negão tá com barba até branca. Então, como é que o tempo pode ficar relativo pras pessoas entenderem, né? Como é que funciona essa questão da relatividade do tempo? Mas aí a gente tem que ver que são sistemas diferentes. Isso aí é até importante a gente falar, porque nós aqui, nós vivemos num sistema... A relatividade aqui pra gente, que não acontece nada, nós vivemos num sistema newtoniano. Quando você chega num ponto que, no caso, vamos pegar o Interestelar... Ou até mesmo aqui do Sistema Solar a gente tem uma situação dessa, que é Mercúrio com o Sol. Entendeu? Mercúrio, ele tá tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos ali. Mas vamos pegar o caso do Interestelar. O buraco negro. O planeta de Miller, lá, que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, aquele planeta ali não são as leis de Newton, que ali Newton acabou. ali começa a valer a relatividade. Porque aquele planeta, ele tá numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então, chega um determinado ponto que a física newtoniana que rege aqui o nosso... Ela não vale mais. Aí você entra na física relativística. E aí, quando você entra no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse efeito aí, que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte. Começaram a observar Mercúrio e tentaram prever aonde que ele ia estar. E não conseguiam acertar. Por quê? Pensavam que Mercúrio tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que se chamava Vulcano. Esse Vulcano existiu por um bom tempo. Até que um dia alguém falou assim, depois do Einstein, cara, pega aí a equação da relatividade, vamos aplicar ali em Mercúrio pra ver o que acontece. E pá, mataram a charada. Mercúrio, ele tá tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton pra prever a posição de Mercúrio, você erra. Se você aplica as equações de Einstein pra prever, você acerta. Então, essa é uma das coisas. Satélites orbitando a Terra. Eles têm que ter uma correção, porque o sistema Terra-satélite, o satélite sofre efeitos relativísticos. Então, você tem que ir corrigindo aquele relógio dele o tempo todo. Tanto que é uma das grandes provas da relatividade, né? Se ela existe ou se ela funciona ou não. São os satélites. O atraso que vai dando no relógio dele, que você tem que ficar ali corrigindo. E aí tem várias coisas também. Então, o lance do tempo ser relativo ou não depende do que sistema que você tá. Esse que é a questão. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo pra indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente, agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez tá passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entendiante, tipo ver interestelar pra algumas pessoas, talvez passe muito devagar, entendeu? Então, até isso influencia, eu acho que talvez você vai dar um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez. É o famoso vontade de ir no banheiro. Quando você tá com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona pra várias situações do nosso dia, em que, de certa forma, parece que a nossa condição, nosso estado mental, influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha pra um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do ponteiro parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações pra isso. Então, isso é interessante. Mas em termos objetivos, por exemplo, até pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam tempo pra cá e deslocamento no espaço pra cá. você faz um deslocamento no espaço, o tempo vai passando sempre numa direção, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Se dá pra voltar no tempo. A seta do tempo. Mas ele vai indo em direção a uma seta. O tempo vai aumentando, o seu deslocamento no espaço também tá pra esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo, ele quase não pesa. Então, o tempo vai passar mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo... Ou perto da velocidade da luz, que aí entra na parte relativística do negócio. Então, o tempo passaria mais devagar. É. Exatamente. Pra um referencial... Pra um referencial, certo. É, dependendo do referencial, né? Então, vamos... É, pra quem tá lá, tá passando igual. Quem tá se movendo naquela velocidade. Exatamente, é isso aí. O problema é a mudança de lugar que você tá, no final das contas. E o mais legal que nisso aí tem um experimento que foi feito. A NASA fez um experimento desse com dois astronautas. O Mark Carey e o Scott Carey, que são irmãos gêmeos. Que são irmãos gêmeos, é. O Scott Carey passou um ano no espaço. 340 dias, né? Vamos aproximar pra um ano. Viajando, né? Então, ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora. Porque ele tava dentro da estação espacial. Ele tava mais rápido. E o irmão dele aqui na Terra. Sim. Ele tava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco. Mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. nessa turma que tá agora, já tem um pessoal que vai trabalhar com astropolítica. É um negócio que eu tô batendo muito em cima. Ah, isso é interessante. Tipo... Muito em cima. É como vai ser o futuro, né? Cara, astropolítica... O cara que o Elon Musk, por exemplo, ele pode dizer que aquele planeta é dele? É isso que você tá dizendo? O Elon Musk eu não sei, né? Isso tá incluído também na astropolítica. Mas aí ele não diria que era dos Estados Unidos? O Elon Musk? Pode ser que ele queira dizer que é dele. E aí, como você vai fazer? Aí é doido. Aí é doido. Mas pode ser. Mas a astropolítica é uma das coisas que eu mais bato hoje que é o negócio que vai dominar o mundo, cara. Ou já tá dominando. Que a astropolítica é o quê? A geopolítica é como que as coisas acontecem na Terra. Só que todos os grandes países, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, eles viram que o negócio não tá mais na Terra, tá no espaço. E o espaço tá virando um grande cenário de guerras que vão acontecer. Há um mês atrás, a Rússia anunciou que tava colocando uma bomba nuclear no espaço. Pra que que ela tava fazendo isso? Por quê? Porque ela queria deixar o espaço inacessível para os inimigos dela. Então, por exemplo, os Estados Unidos, voltando um pouquinho, na década de 80, o Ronald Reagan, ex-presidente americano, ele anunciou na televisão. Ele foi na televisão e anunciou um programa chamado Guerra nas Estrelas. que ele ia colocar satélites armados no espaço. Isso anunciou na televisão, cara. Imagina se ele fala um negócio desse hoje. O Trump não fez um negócio de uma tropa interestelar, assim? Ah, os Estados Unidos tem a Space Force. Isso, Space Force. A Space Force. Existe. Os caras tem farda e tudo. Isso mesmo. Então, assim, o grande cenário hoje, daqui pra frente, é o espaço. a Índia pousou com a nave dela na Lua no ano passado. O primeiro-ministro, a Índia tem uma briga histórica com o Paquistão. A bandeira do Paquistão tem uma Lua. A bandeira da Índia não tem Lua. A primeira frase que o cara falou na hora que ele pousou na Lua foi muitos países têm a Lua na bandeira. Poucos têm a bandeira na Lua. Ó. Isso aí, cara, foi uma alfinetada no Paquistão. De graça. Por quê? Porque eles, ele quis mostrar o quê? Nós estamos dominando uma coisa que vocês não vão dominar, que é o espaço. Só uma vírgula. Você acha que depois do cara que pisou a primeira vez e teve a frase impactante, né, o Armstrong, você acha que todo mundo que foi depois pensa, putz, a gente tem que fazer Preciso falar um bagulho, mané. Tem que fazer uma frase que é uma frase de... Mas não falaram, né? Os outros não falaram tanto assim, né? Era o primeiro mesmo por ser. Agora, o primeiro que voltar agora, com certeza, vai falar ainda mais por conta desse cenário que está se desenhando. Porque o cenário que se desenha daqui até 2030 é um cenário complicado. A Lua tem o papo do Hélio 3, né? Sim. E esse é o grande interesse desses países. Esse é o grande interesse hoje, cara. É na água, é na água para você fazer foguete da Lua, lançar foguete da Lua em vez de lançar da Terra. Aí é muito melhor, né? E o Hélio 3, que é o combustível. O Hélio 3 tem uma empresa já americana que ela já desenvolveu um robozinho, um caminhãozinho para minerar a rocha lunar. Porque onde está o Hélio 3? O Hélio 3 é igual ao ferro, né? Então, para quem não sabe, você vai ali em Carajá, você pega um pedaço de pedra, rocha, o ferro está ali dentro. Você tem que quebrar, minerar aquilo para tirar o elemento ferro. Você pega um monte de ferro e pelota, você cria uma pelota de ferro que é o que a Vale vende para a China. Entendi. Até isso. O Hélio 3 é exatamente a mesma coisa, só que o Hélio 3 é um gás e ele está preso na rocha lunar. Então, você vai ter que minerar a rocha, tirar aquele gás e armazenar em alguma coisa e trazer aquilo para a Terra para poder usar na fusão nuclear, porque o Hélio 3 é o que vai resolver a fusão nuclear. Ou, como mostra no Starfield, usar como combustível nuclear. Então, o Hélio 3, por que o Starfield usa o Hélio 3? Porque as naves do Starfield são movidas à energia nuclear. Só que tem que ser um negócio estável, senão a nave explode. E o Hélio 3 é o elemento que deixa aquilo ali estabilizado, o processo de fusão nuclear. Então, a Lua, ela é muito importante, porque a energia é o grande problema do mundo. Quem dominar a Lua, quem pegar o Hélio 3, domina a energia. Qual é o único país do mundo que tem um mapa de Hélio 3 da Lua? A China. Ela tem um mapa de Hélio 3. Os Estados Unidos não mapeou. A China mapeou. A China sabe onde está a maior concentração de Hélio 3. Então, existe esse Hélio 3 dura quanto tempo? Dura um maior tempão? Tipo, a gente consegue viver mais quanto tempo? Conseguimos dominar essa tecnologia? Aí, acabou. Porque, um pouco, para que vai servir o Hélio 3? Para o pessoal não entender. A gente quer produzir energia da maneira mais eficiente, mais limpa possível. Essa energia é produzida pela fusão nuclear, não pela fissão. Fissão é o que a gente tem hoje, que gera lixo e tal. O elemento que a gente usa hoje, ele não consegue ficar estável por muito tempo. Então, a gente não consegue gerar energia. Basicamente, é isso. Qual é o elemento que estabiliza esse processo? É o Hélio 3. Qual é a vantagem? Gramas de Hélio 3 vai fazer você produzir energia por muito tempo. Então, vamos dizer assim, nós estamos tranquilos com a Lua produzindo Hélio 3 para a gente, a gente trazendo pouquinho de Hélio 3 que a gente traz, a gente vai ter energia para a humanidade. Resolve o problema energético. Não sou eu que estou falando, antes do pessoal ficar falando aí, o pessoal fica, ah, você tira isso aí do cotovelo e tal. Ah, do cotovelo está bom. Vamos lá. Eu trouxe aqui o Galvão, presidente atual do CNPq, ele é físico nuclear. Ele disse, no Ciência Sem Fim, o futuro da humanidade depende disso. O futuro da humanidade depende disso. Eu acredito, está no Starfield. Cara, imagina parar de jogar, queimar carvão por energia. Imagina parar com tudo isso. De fato, é isso. É o que salva a gente. É parar com hidrelétrica e tal. É parar com hidrelétrica. É parar com nicho radioativo. É energia limpa e energia eficiente. Isso foi descoberto quando, Sergião? Faz pouquíssimo tempo. O quê? O uso do Hélio 3 para a ENA. O pessoal já sabia, né? Só que aonde tinha o Hélio 3? Exatamente. Aí a gente não sabia. Quando os Estados Unidos pisaram lá, não faziam ideia. Não faziam ideia. Não faziam ideia. Isso é uma coisa recente. Deixa eu fazer uma pergunta super idiota. Manda. Por que a gente não consegue sintetizar ele? Ótima pergunta. A gente consegue. Não é idiota, viu? A gente consegue. Mas ele não sai da maneira que teria que sair para ser usado. É o quê? É a gravidade lá? É o que faz ser possível lá? O que faz o Hélio 3 ser possível na Lua é radiação ultravioleta incidindo direto na rocha lunar. Porque a Lua não tem atmosfera. Por muito tempo. Tá, daí a gente consegue reproduzir isso no laboratório. A gente consegue. Entendi. Só que agora tem um plot twist aqui, ó. Na Terra tem Hélio 3 num lugar. No núcleo da Terra. Nossa, rapaz. Existe um lugar na Groenlândia onde o núcleo está vazando. Está vazando. Existe um duto. Existe uma anomalia geológica. A Terra é oca. É por lá que saiu de uma multa. Está dando sinais, né? Está dando sinais. Existe um local na Groenlândia que é uma anomalia geológica. Tem uma fissura por onde está vazando o Hélio 3. Tem muita empresa hoje de olho nesse lugar. Por que o que o cara quer fazer? Em vez de eu ir pra Lua eu instalo uma mega de uma usina ali. Está vazando o Hélio 3. Está vazando o Hélio 3 do núcleo, cara. Está vazando o Hélio 3. E por que não tem os caras lá não dá pra prever isso? Não dá pra estar lá agora pegando? Eles estão, mas eles estão querendo. O problema é que agora quem que vai pra lá? Aí começa toda uma discussão. Entendi. Mas lá é espaço de quem? Groenlândia é? Groenlândia. A Groenlândia eu não sei de quem que é. Teria que ver aí. Mas o lance é explorar esse Hélio 3 de lá daria certo. Daria certo. Então tem várias empresas já focando em pegar esse ponto aonde está vazando. E aquele negócio que você falou é um pouquinho já basta. Um pouquinho já basta pra gente estabilizar a fusão nuclear e basicamente, pessoal, é resolver o problema da humanidade. E além de tudo o país que detivera o Hélio 3 tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Porque os outros países vão querer comprar dele. Então, aí entra um ponto muito importante. A gente até tecnologia pra usar ele legal tem, né? Não, está sendo desenvolvido. Está sendo desenvolvido os reatores de fusão. E aí... Na esperança de ter o Hélio 3. Com a esperança de ter o Hélio 3. Hoje a gente usa um elemento chamado trítio pra ele fazer mas ele não consegue ele estabiliza por muito poucos segundos e tal. O negócio é o seguinte, cara. o quanto você confia na humanidade. Muito pouco. Então, beleza. É pouquíssimo. Porque essa que é... O que o pessoal fala é o seguinte, a China vai lá e pega o Hélio 3. Beleza. O Hélio 3 é de quem? Da China. Ela pode chegar e falar assim, ó pessoal, eu vou usar essa latinha aqui de Hélio 3, mas eu vou dar uma latinha pra você aqui, ó. Você acha que ela faria isso? De bom grado, nunca. Hoje existe essa discussão de você ter... Existe um projeto muito importante e mundial. O Hélio 3 na real ele tá no fundo, ele é do planeta Terra, ele é nosso, é essa a pira? É. A pira é. Teoricamente é, né? Ou ele é da Lua. Ou ele é da Lua. Então, a gente volta naquele lance que vocês falaram. A Lua vai ser de quem? A gente vai poder... Porque assim, a humanidade precisa do Hélio 3. O Hélio 3 tá na Lua. Quem vai lá explorar o Hélio 3? Pô, vai ter um custo danado. A China, ela tem condição. Os Estados Unidos tem condição. Talvez a Índia, hoje, tenha condição até. A Rússia. A Rússia deve ter, com certeza, tecnologicamente, tem condição. Quer dizer, a China chegou lá e pegou o Hélio 3. Ela tirou o Hélio 3 de um lugar que é, vamos dizer, teoricamente, é do mundo todo. É a Lua. Só que ela que tirou o Hélio 3. O Hélio 3 é dela ou é nosso? Eu acho que seria justo a gente, é, é um jeito muito simplório de ver, tá bom? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Se a gente tivesse um jeito que a gente conseguisse pagar o investimento que eles fizeram ali com uma certa correção e depois passa a ser nosso. A grande questão é que se você vai para a Lua, você vai pegar a Hélio 3 para no futuro viajar para outros planetas e tal, você está falando de coisas que podem ser missão da humanidade. A humanidade solteira que é isso, né? É por isso que eu perguntei o quanto você confia na humanidade. É, por isso que a gente devia fazer uma federação espacial que une todos os planetas tipo o Star Trek. Então, mas é foda porque assim, vamos lá, o Brasil bota a grana nisso? Quanto que, qual a porcentagem? Aí teria que botar a grana. Aí volta no que eu falei, o Brasil hoje faz parte do Artemis Accords. Então a gente poderia, teria que colocar uma grana, fazer alguma coisa. Então vamos supor que nessa de explorar o Hélio 3, o Estados Unidos precisa, cara, eu preciso dessa garrafinha aqui. Brasil, produz essa garrafinha para mim, que é aqui que nós vamos trazer o Hélio 3. Entendeu? Então, o Brasil pagaria como? Produzindo a garrafinha. Os Estados Unidos ia lá com toda a tecnologia dele, usava a nossa garrafinha e trazia o Hélio 3. O Hélio 3 é dos Estados Unidos? Não. É do Brasil? Não. É da humanidade? Também não. É de quem fez parte do Artemis Accords. Sim. Então nós vamos ter que dividir um pouquinho o Uruguai, um pouquinho, tudo bem. Porque é todo mundo que fez parte daquele programa ou daquele projeto. Só que do outro lado está a China, que ela também tem e os países estão com ela. Então se ela produzir e trazer o Hélio 3 para cá, o Hélio 3 é dela? Não. Mas é de quem fazer parte desse projeto dela. Esse é outro acordo. Então, o que está acontecendo? Por que a astropolítica é importante? Porque o mundo, ele está ficando dividido. só que agora não é mais União Soviética que Estados Unidos. Agora é Estados Unidos e China. E é seríssimo isso por causa disso. Para mim é que eles estão mais importantes. Eles não têm como, cara, você sentar o chinês e o americano e falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, Estados Unidos, você desenvolve a garrafinha, o Brasil desenvolve isso aqui, a China desenvolve isso e vamos todo mundo junto como uma federação, como uma humanidade. Os dois não se entendem, né? Eles não se entendem. É tipo os humanos e os Klingons. Por quê? Porque eles sabem que quem ter o L3 vai ter o quê? Vai ter o poder na mão. Vai. Vai ter o poder. Então, mas ó, você acha que é muito ruim? Problema todo, eu acho, é, vamos lá, chegaram, vamos dizer que o mundo é assim, daí quem tem o bloco dos Estados Unidos, o bloco da China e aí os dois chegam na Lua. O foda é vagabundo querer sair na porrada para ver qual pedaço que é de quem ali na Lua. Esse que é o... É, eles mapearam. Porque precisa de um... Suponho que para fazer isso aí de maneira eficiente vai precisar instalar umas paradas, num território lunar e tal. E aí tu vai acabar meio que aqui sou eu e não é você. Fazer um muro. Um muro. E aí, porra... E isso já existe. Aí vamos dizer que a China vai para um lugar onde ela tem vantagem, que ela tem um mapeamento de onde tem, não sei o quê. O americano vai ficar, caralho, eu fui lesado nessa porra aqui, eu tinha informação de menos. Aí vai começar a guerra. Quando eu fiz esse acordo, me fudi, e aí fudeu, aí dá merda. E aí pensou, moleque? E nisso aí, a terceira guerra mundial é na Lua. É exatamente isso. É isso aí. Mas como que luta na Lua? É por causa da Lua, na real, porque os caras vão se matar mesmo é aqui, né? Ou se matar aqui ou se matar na órbita baixa. Porque para ir para a Lua você tem que passar pela órbita baixa. Por que a Rússia falou que ia colocar uma arma nuclear na órbita baixa da Terra? Porque na hora que os Estados Unidos estiver mandando a nave dele, eles detonam a nave dele. Mas precisa ser nuclear para derrubar a nave? É isso que falaram, né? O que o seuzinho já resolve, né? Mas aí, detona a nave dele. Por isso, cara, de novo, hein? Estudem astropolítica. Você tornar o espaço inacessível ao seu inimigo é muito importante. Nisso que a gente está falando aqui. Porque isso é o que está se desenhando. Nessa história aí de ter uma base, a China e a Rússia, elas já estão programadas para construir em 2032, 2033, uma estação de pesquisa lunar internacional. As duas juntas? As duas juntas, a Rússia e a China. Rússia e a China e aí com outros países. Aliados deles. O Estados Unidos com o Ártemis, ele quer construir uma base lunar também. E aí o Brasil faria parte de qual? Hoje, do Ártemis Acordes. Só que a gente tem um monte de relação com a China. Olha que loucura. Que doido isso, né? É uma doideira. Então, isso é uma série de problemas e vai ser interessante. Porque tem um acordo na Terra e o mesmo país tem outro acordo com outro país rival do que tem na Terra, na Lua. Aí, como que fica? Como que fica? Os políticos vão brigar muito com isso. Já brigam, né? Já brigam. Então, assim, e a gente vai ficar aqui à mercê de tudo isso, cara. Porque a gente não sabe o que vai acontecer e pode acabar detonando uma guerra. Quando a Rússia anunciou que estava colocando essa arma nuclear no espaço, o pessoal já correndo saiu fazendo simulação. Cara, se ela solta essa arma aí e detona um satélite, até, cara, é meio mundo vai pro saco. Até meio mundo vai pro saco. Entendeu? É assim, é simples. É bem simples a consequência disso. Então, a gente fala essas coisas, o pessoal fala, parece que vocês estão viajando. Não estamos. Isso é coisa que, daqui até 2030, essa é a janela. Por quê? Porque a China disse que antes de 2030 ela vai pôr um astronauta na Lua. Os Estados Unidos diz que em setembro de 2027 ele coloca um astronauta na Lua. Então, está essa... De hoje até 2030. Aí a ideia é eles ficarem na Lua? A ideia é... Fazer uma base lá e ficar por lá. Ficar por lá. Que nem é na Antártica, né? Eles ficam lá. Exatamente. Eles moram lá. É meio fazer igual na Antártica. É por turnos, né? Então, você vai com um turno de astronauta, ele trabalha, depois vem outro turno. Exatamente isso. É o lance igual da Antártica. Só que, qual acordo que vai vigorar na Lua? A gente não sabe. Vai ser um acordo internacional? Vai ser um acordo dividido em blocos? Mas o interesse da Lua é da humanidade inteira. Como que fica tudo isso? Quem vai tomar conta? A ONU vai tomar conta disso? Não, a ONU não. Mas hoje é a ONU. Que toma conta da Antártica. Hoje é a ONU que toma conta. Porque dentro da ONU existe um braço dela chamado Uniosa. E é ela que toma conta das coisas do espaço. Entendi. Só que ela não dá conta de tomar conta das coisas da Terra. Como que fica tudo isso? Exatamente. Exatamente.